Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Odá, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu vou aqui ensinar vocês a entrar Numa localização a qual antigamente era necessário fazer um glitch Pra que você pudesse entrar aqui, hoje já não mais É neste local aqui, é na delegacia, só que é pela porta dos fundos Antigamente nós fazíamos ali um glitchzinho Sai daí Dom, para de me ligar cara Nós fazíamos ali, eita já caí de cabeça aqui Nós fazíamos ali um glitchzinho básico pra poder simplesmente entrar na delegacia Hoje não precisa, hoje a porta está aberta Então você pode entrar a hora que você quiser, bebê Então aqui ó, você vai vir aqui, certo? Então vamos aqui dando umas vasculhadas nas portas E aqui ó, mas na época não tinha todo esse, como que eu posso dizer? Não tinha, não era todo perfeito do jeito que está aqui ó, tá vendo? Não tinha essas celas aqui tudo renderizadinhas ó, com as marcas de pé aqui na parede Uma marca de infiltração aqui ó, desse outro lado Não era renderizado desse jeito Lembrando que eu estou gravando no Playstation 4 Então Playstation 4 e Xbox One é uma pegada Playstation 3 e Xbox 360 Eu já não sei se vai dar pra entrar Aqui temos aqui os senhores prisioneiros Temos duas placas ali Aqui também você consegue entrar na outra sala Tudo bonitinho, aqui temos um bebedouro Nossa, logo um vaso sanitário juntamente com o bebedouro ali E é da hora que você já caga bebendo água né É muito foda, logicamente Se você estiver preso infelizmente É, você fez alguma coisa pra isso E tá ligado, é tipo meio que pau nas suas orbas Que você se fodeu Então, aqui você consegue entrar nas três celas Aqui nós temos também Essa sala aqui, antigamente não tinha toda essa renderização Tá, agora tá bem mais top Aqui temos provavelmente os itinerários dos policiais Temos aqui o homo xarifado todo doido E um armário ali cheio de coisa Aqui temos o computador A qual nós podemos acessar o FaceBruclusos Mas só que não Então vamos tirar a arma aqui pra evitar problema Pra que vai que venha um guarda aqui Então nós vamos dar uma vasculhada aqui nesta parada Antigamente você fazia um glitch ali pela lateral E entrava Aqui não dá pra entrar, certo? Aqui também não Aqui temos uma maquineta de café Aqui também não dá pra entrar Então vamos subir a escada aqui Antigamente você fazia um glitch de entrar Nessa parte aqui de cima Provavelmente, deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui não entra Aqui nós temos a porta azul A qual nós conseguimos entrar aqui Aqui mais uma sala Toda feitinha, tudo certinho aqui Tudo renderizado bonitinho Antigamente não tinha Era apenas um limbo, um monstro aqui Aqui temos um policial Segurando a mão Batendo na mão de um nigga ali Provavelmente cumprimentando Dizendo que a polícia gosta de niggas Mas no GTA o bagulho é louco Está ligado, né mano? Se você for nigga O bagulho embaça para caralho Então era aqui que nós entrávamos Nós fazíamos um glitch de entrar nessa sala aqui Nós entrávamos nesse cantinho aqui da parede Certo? E aqui já tinha tudo isso renderizado Só que aqui nessa parede aqui Tinha alguns quadros Algumas medalhas Foi mudado, foi mudado Então está bem bacana Bem foda mesmo Para você poder explorar aqui O que mais? Aqui nós temos Essa outra parte aqui não abre Também não abria na outra vez É tipo como se fosse um guarda volumes ali Onde guarda as armas da polícia O que mais temos aqui? Aqui nós já conseguimos entrar de boa Aqui também Aí você sobe as escadas E tem toda a palhaçada aqui Você já sai lá no telhado Lá em cima Só que nesse momento que você estava aqui A polícia já invadia Já te pegava Fritava você Verosmente Então era basicamente isso que eu queria mostrar Agora é um lugar de fácil acesso Certo? É só entrar pela porta de trás Porque se você for pela porta da frente ali Você não consegue entrar na delegacia Então vamos descer aqui Certo? Enquanto isso eu já vou dando os créditos finais do vídeo Se você gostou deixa aquele like Se você gostou mais ainda Favorite o vídeo Não era inscrito do meu canal Se inscreva para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais estão todas aí na descrição Não esquece de adicioná-las Para que você não possa perder nenhum conteúdo Também as PIs de GTA com a Fast Party Queria também falar para você Que temos aí as extensões para Mozilla Firefox e Google Chrome Se caso você quiser Você clica aí Baixa a extensão E consequentemente você não vai precisar Ficar se matando Porque a box do YouTube é totalmente bugada E aí quando sai vídeo Automaticamente As extensões já mandam esse vídeo para você Já vai aparecer ali em cima No seu navegador Se você usar o Google Chrome ou Mozilla Firefox Então temos restinho aqui Então é isso galera Valeu Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas ruas Bonas gostosas e gordas E eu fui Bêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.